Bom dia! Hoje são 7 de novembro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a UNIFEI, a Universidade Federal de Itajubá, e essa aqui com sede no estado de São Paulo. Itajubá é uma cidade de Minas Gerais. A universidade aqui, uma das sedes dela, no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Veja a questão aí. Temos assim, assinale a alternativa em que as palavras não sejam cognatas. E aí, as opções A, B, C, D, E. Muito bem. Vou explicar aí o termo cognatas. O que é isso aí? Cognatas. Palavras cognatas. São palavras que trazem o parentesco. Cognatas são palavras que trazem o mesmo parentesco. São palavras da mesma família. Então, palavras cognatas, palavras da mesma família. Vou explicar melhor. Então, meu pai, João Lopes Lins, minha mãe, Gerarda Alves Lins, eu sou filho. Então, eu trago o sobrenome de minha mãe e de meu pai. Meu nome, Eustáquio Alves Lins. Alves de minha mãe, Lins de meu pai. Muito bem. Meus pais tiveram 19 filhos. 19. Lá no Ceará. 19 filhos. Então, hoje, apenas 7 vivos. Hoje. Meu pai morreu. Eu tinha 9 anos de idade. Minha mãe morreu há 13 anos. Então, eu tenho 6 irmãos. Comigo, 7. Então, 6 irmãos. Cada irmão meu possui Alves de minha mãe. E possui Lins de meu pai. Então, meus irmãos, meus irmãos, formam seres cognatos. Cognatos da mesma família. Com o mesmo parentesco. Meu irmão Nonato, que mora em Fortaleza, que é muito amigo do internauta Edson Martins, o Nonato. O nome dele é Raimundo Nonato Alves Lins. O mesmo sobrenome meu. Eustáquio Alves Lins. Então, eu e meu irmão Nonato, somos cognatos. Entendeu? Da mesma família. Eu e meu irmão Nonato. E os outros também. Do casal João Lopes Lins e Gerard Alves Lins. Então, meus irmãos são cognatos comigo. O mesmo parentesco. A mesma família. E com as palavras, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa com as palavras. Daí nós temos palavras cognatas. São palavras da mesma família. Com o mesmo parentesco. Quer um exemplo? Eu digo assim, porta. Porta. A palavra porta. Um substantivo, não é? Porta. E eu tenho uma profissão chamada porteiro. Veja. Porteiro. Está relacionado com porta? Está. Ah, porta. Porta. Uma palavra singular, feminina. Não é isso? A porta. E eu tenho o porteiro. É aquele, o porteiro, é aquele que trabalha ao lado da porta. De um condomínio aí qualquer. Então, veja. Porteiro está relacionado à porta. Então, porta e porteiro são palavras cognatas. Viu aí? Da mesma família. Veja outro exemplo. Eu digo lua. Lua. Lua, substantivo, não é? E eu digo luar. Luar. Também um substantivo. Lua e luar são palavras distintas, mas são palavras cognatas, da mesma família. Tudo vem de lua. Lua, luar, enluarado, noite enluarada, noite aí em que a lua se destaca. Tudo isso aí, palavras cognatas, são palavras da mesma família. Entendeu? Eu digo assim, automóvel, automóvel, uma palavra. Eu digo automobilismo, é outra palavra. As duas são da mesma família, são parentes. São palavras cognatas. Agora, quando eu digo assim, churrasco, e digo sobral, lá no Ceará, uma cidade, e digo churrasco. Sobral e churrasco não são palavras da mesma família. Não são palavras cognatas. Entendeu? Então, palavras cognatas são palavras parentes, da mesma família. Certinho? Mais um exemplo. Quanto mais exemplo, melhor. Mais um exemplo de palavra cognata. Eu digo bola, 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 é uma palavra, bola. Eu digo bolinha, é outra palavra, bolinha. Não é isso? Eu digo bolão, é outra palavra. Não é verdade? Essas palavras são palavras cognatas. Tudo se refere à bola. Bola, bolinha, bolão. Entendeu? Palavras cognatas, da mesma família. Você tem a palavra feliz, feliz, e tem a palavra também infeliz, e tem a palavra felicidade, e tem a palavra infelicidade. Veja aí. Feliz, infeliz, felicidade, infelicidade. Essas quatro palavras são palavras cognatas, da mesma família. Tudo se refere à feliz. Feliz, infeliz, felicidade, infelicidade. Palavras cognatas, da mesma família. Então, veja aí a questão. Vamos lá. Assinale a alternativa em que as palavras não sejam, veja aí, não sejam cognatas. Você vai procurar a única opção, a única opção em que as duas palavras ali não sejam, veja bem, não sejam cognatas, não sejam parentes. Mas, é essa a opção que a questão quer. Procure aí. Depois eu volto. Tchau. 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 Vamos lá. 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 A opção A traz aí tristeza e entristecido. São palavras cognatas da mesma família? São. São. Tudo se refere aí a triste. Veja. Tristeza da família triste. Triste mais esa. Tristeza. Entristecido. A mesma coisa. Da família triste. Entristecido se refere a triste. Então, tristeza e entristecido são palavras cognatas. A opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer palavras não cognatas. Então, vamos lá. A opção B de bola. Traz a palavra aí previsão. Veja bem. Previsão e imprevisto. São palavras da mesma família? Cognatas? São. 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 Previsão está relacionado com imprevisto. Imprevisto. Olha aí. Previsto, imprevisto e previsão. Previsão, previsto e imprevisto, tudo se refere aí a previsão. Entendeu? Da mesma família. Previsão e imprevisto são palavras cognatas. Vejamos a opção C de casa. Traz a palavra aí maresia. Maresia e maremoto. São palavras cognatas da mesma família? São. Tudo aí se refere a mar. Maresia, mar. Maremoto, mar. Então, são palavras cognatas da mesma família. Viu aí? Maresia, maremoto. Vejamos a opção D. Traz a palavra aí internacional e intercâmbio. São palavras da mesma família cognatas? Não. 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 Da mesma família, não. Então, a opção D de dado é a opção que a questão quer. Intercâmbio não é palavra cognata com internacional. Intercâmbio significa troca, permuta. Vamos fazer um intercâmbio? Essa troca, essa permuta pode ocorrer dentro de um país ou dentro, ou entre dois ou mais países. Pessoas que moram em um país, pessoas que moram em um país, então intercâmbio não é palavra cognata da mesma família que internacional. Não é. Intercâmbio significa troca, permuta. Permuta, uma pessoa, duas pessoas que moram no Brasil dizem, vamos trocar os carros, vamos trocar a casa, você fica com a minha ou fica com a sua. Vamos trocar, vamos trocar de lugar, então permuta significa intercâmbio. Intercâmbio significa troca, permuta e não obrigatoriamente, coisa que se relaciona internacionalmente, não obrigatoriamente. Então, intercâmbio não é palavra cognata de internacional, entendeu? Não é da mesma família, porque eu posso fazer um intercâmbio dentro de um país apenas, sem levar em consideração outros países. Intercâmbio é apenas troca, permuta. Então, a opção D traz aí palavras que não são cognatas, é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E, ilusionista e desilusão. São palavras cognatas? São, são palavras cognatas, da mesma família ilusão. Então, ilusionista e desilusão são palavras da mesma família, cognatas. Resumindo, a única opção correta aí é a opção D de dado, porque as palavras internacional e intercâmbio não são palavras cognatas, não são palavras da mesma família. Mais um vídeo e muito obrigado.